Olha, é uma notícia que me surpreendeu hoje pela parte da manhã. Um enfermeiro teria sido preso aqui em Baureário Camboriú, enfermeiro do Hospital Ruth Cardoso, pois estava desviando, retirando medicamentos do interior do hospital sem autorização. Nós vamos falar com a secretária de saúde, Andressa Radade, que está na linha conosco para falar sobre este fato, confirma este fato, o que aconteceu, obviamente a polícia já passou todas as informações, inclusive a identificação do enfermeiro, secretária. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Infelizmente, isso ocorreu na sexta-feira, nós fomos surpreendidos com essa notícia, onde os policiais chegaram no hospital, solicitando a verificação do lote dos nossos medicamentos. Então, nós realizamos a verificação e sim, os medicamentos que o enfermeiro furtou eram nossos do hospital, um ótimo 2018, e para nossa surpresa, era um enfermeiro que, do seletivo, da UTI, desempenhava um bom trabalho, tinha confiança da equipe, mas isso pode acontecer. E o que nós tomamos de ação foi, instalamos já uma verificação do fluxo todo do hospital, e também encaminhamos o nome do enfermeiro para a nossa equipe, que fará a análise, que é a equipe de ética, e encaminhará também o caso ao COREI, que é o órgão de classe, né, de enfermeiro. Quais medicamentos que ele estava furtando, secretária? Eram medicamentos de alto custo, medicamentos controlados, né, utilizados dentro da UTI, como morfina, ketamina, entre outros medicamentos, uma grande quantidade, e o que nos assusta, porque se fosse até duas ampolas, as três ampolas, a gente entenderia que seria fácil até o roubo, porque não aplica o medicamento, coloca no bolso, a gente está fazendo várias imagens de conclusões, porque a equipe que está verificando esse processo, ela está fazendo isso desde sexta-feira. Então, hoje que nós teremos aí, talvez, um caminho juntamente também com a polícia, os nossos profissionais, eles foram ouvidos na delegacia para explicar como é que é o nosso fluxo interno, e assim nós estamos também fazendo a verificação desse processo, porque não é possível isso acontecer. É inadmissível que os medicamentos, os quais são destinados para os pacientes, eles sejam retirados do hospital. Esses medicamentos ficam em que local? Ele teria o acesso diário? Os medicamentos esses de alto valor, que são medicamentos importantes no tratamento dos pacientes que ali se encontram, eles ficam sob a responsabilidade específica de alguém, de algum setor? Fica trancado ou não? Todo medicamento que vai para a UTI, ele passa por uma prescrição médica, essa prescrição médica é encaminhada à farmácia, e a farmácia faz a liberação por turnos, ou seja, o turno da manhã recebe seu medicamento, o turno da tarde e o turno da noite, por consequência. Então, esses medicamentos, eles estão sob posse da farmácia. É liberado apenas conforme a prescrição. E após a alta do paciente, se ele vier a ter a alta no turno da manhã ou da tarde, ele é verificado o que foi administrado e o que não foi administrado tem que ser devolvido na farmácia. Porque nós fazemos o controle conforme a prescrição e evolução de cada profissional da saúde. Então, é esse processo que nós estamos verificando aonde houve a falha dessa verificação. Porque não há outra possibilidade do medicamento sair da farmácia. Ele só sai da farmácia conforme a prescrição. E o medicamento, que alguns deles nós temos dentro da nossa UTI, que ele serve para alguma parada respiratória, alguma ação de emergência, que a gente vem a ter, mas ele fica lacrado e ele é conferido plantão a plantão. Em um raciocínio rápido, sem qualquer tipo de confirmação, até porque haverá e está acontecendo uma investigação, presume-se que este enfermeiro não devolvia o que era liberado, ou ele tinha acesso à farmácia, ou até mesmo um cúmplice de dentro da farmácia. São hipóteses, não é, secretário? Por isso nós precisamos verificar todo esse processo, porque existem outros profissionais que têm acesso aos medicamentos, o fluxo ocorre dessa forma, saindo da farmácia, saindo para a unidade, o que resta da unidade volta para a farmácia. Por isso nós estamos verificando. Nós temos uma coordenação farmacêutica, responsável técnica pela farmácia, e os outros farmacêuticos que trabalham na unidade também, na farmácia. Então nós estamos verificando todo esse processo para sim encontrar a falha, a possível falha que pode ter facilitado esse roubo. Qual é o procedimento agora? Ele ficou preso? De que forma o município age com relação a este funcionário? Ele era cargo de confiança ou ele é um funcionário de carreira? Não, ele passou no seletivo, o Luan já estava conosco há um bom tempo, passou um tempo sem ficar trabalhando no Rúdio Cardoso, refez o seletivo, retornou. Então ele já tem aí mais ou menos uns dois anos de trabalho dentro do Rúdio Cardoso, somando todos os processos seletivos que ele prestou ao Rúdio. Ele foi encaminhado para a prisão, na sexta-feira mesmo, porque foi um peculato confirmado com roubo dentro da residência. E dentro do hospital nós fizemos a abertura de um processo administrativo, além de fazer o encaminhamento do nome do profissional ao conselho de cartas de classe. Alguém teve bom senso em denunciar essa pessoa? Era conhecido dele? Essa pessoa, o que nós ficamos sabendo pelos policiais, foi uma briga que ocorreu, particular, e durante essa briga que eles foram fazer o socorro na residência, a pessoa que estava juntamente com o profissional fez a denúncia. E foi assim que a polícia teve acesso aos medicamentos que estavam na casa do profissional e logo em seguida entrou em contato conosco para verificação do lote. Andressa Radade, secretária de Saúde de Bambuário do Camboriú, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui e futuramente conversaremos para até saber o que vai ser resolvido em definitivo, ok? Sim, com certeza, estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço.